No dia em que comemoraria 35 anos, Raquel teve que enfrentar uma difícil e dolorosa despedida, enterrar o marido. Olha o presente que eu ganhei. Olha o presente que eu ganhei, pelo amor de Deus. Gustavo Cavalcante, de 36 anos, morreu depois de ser brutalmente atropelado, enquanto andava de patins com o sobrinho nesta avenida, em Francisco Morato, na Grande São Paulo. Da Atena, o Gustavo amava andar de patins. E como aqui na cidade de Francisco Morato, segundo os moradores, não há uma pista específica para a prática do esporte, ele e o sobrinho andavam, então, aqui nessa avenida, perto da casa onde moravam. E eles faziam isso, da Atena, no período da noite, quase madrugada e aos fins de semana. Tudo isso porque o fluxo de veículos no horário é bem menor e o risco de acontecer algum acidente também. Mas naquela noite, enquanto os dois patinavam, segundo testemunhas, um carro apareceu em alta velocidade e atropelou Gustavo. A batida foi muito forte e Gustavo foi arremessado por vários metros. O sobrinho correu para chamar a tia. Quando Raquel chegou ao local do acidente, o marido estava muito ferido. Ela entrou em desespero. Foi o meu marido, deitado de bruxo. Tinha muito sangue no chão. A minha sobrinha veio com sangue na calça. O atropelador ainda estava no local. O carro, destruído pelo forte impacto da batida. Ele estava próximo, que é a garota que estava com ele. Ela falava assim, tá vendo o que você fez com a vida desse homem? Tá vendo o que você fez com ele? Eu falei pra você parar, eu falei pra você parar. Segundo testemunhas, o atropelador é um adolescente de 16 anos bastante conhecido no bairro. O menino fugiu do local do acidente antes da chegada da polícia. Raquel era casada há 20 anos com Gustavo. Tiveram dois filhos, um rapaz de 18 e uma menina de 15. Emocionada, ela se lembra como eram felizes. Ele se preocupava com tudo. Ele se preocupava se eu precisava de um chá, às vezes eu estava doente. No boletim de ocorrência, não existe nenhuma informação a respeito do autor do atropelamento. Nem mesmo que se trata de um adolescente. A família tem investigado o crime por conta própria. Já descobriu a placa do veículo, o nome do atropelador e ainda que as câmeras de segurança deste mercado registraram a ação. A esposa só quer que a polícia investigue o caso. Eu peço urgência para eles pedirem, porque a gente sabe que tem um prazo sobre vídeos de segurança. E eu preciso que esse vídeo de segurança seja resguardado. Gustavo Cavalcante tinha 36 anos. Mas segundo esta sobrinha, o espírito era bem mais jovem. Parecia um adolescente. O químico vivia alegre e fazia tudo se tornar uma grande brincadeira. A vida era leve ao lado dele. Vem pra sair! Vem pra sair! Vem pra sair! Gustavo era pau pra toda obra. Gustavo, vamos bater uma laje e vamos. Gustavo empresta um dinheiro, emprestava. Gustavo, uma hora da manhã, quatro horas, tô passando mal, me ajuda. Se ele tivesse, mesmo com a perna quebrada, ele dava um jeito de ajudar. Ele era uma pessoa assim que não vai existir mais no mundo. Iliane se lembra com saudade do dia do casamento do tio, em outubro do ano passado, quando oficializou a união de 20 anos com a esposa. Ela conta que foi o mais engraçado que já viu. Gustavo fez festa o tempo todo. O padre lá, celebrando a união dos dois, e ele fazendo cara assim, tipo, olha pro padre, gente, dá risada. A calça dele, em vez de estar toda arrumadinha no pé, toda dobrada, que nem um caipira. Assim, ele era molecão. Ele ia fazer 36 anos, mas com espírito de 17. Mesmo brincalhão, Gustavo era muito responsável. Fez faculdade, se formou e lutava para dar estudo de qualidade aos dois filhos. Trabalhava muito para o sustento da família. Morava em Francisco Morato, na Grande São Paulo. Mas trabalhava em Guarulhos. Levava horas de casa para o trabalho, todos os dias. Era químico em uma grande indústria. Ele levantava três horas, pegava o primeiro trem e trabalhava numa empresa lá em Guarulhos de química. E chegava quase meia-noite em casa. Então, ele trabalhou mais de dez anos lá. Gustavo amava praticar esportes. Perdeu a vida quando andava de patins com o sobrinho, nesta avenida, perto de onde morava. Foi atropelado por um carro em alta velocidade e arremessado por metros. Testemunhas afirmam que o autor é um adolescente de 16 anos. Mas a polícia investiga o caso e busca identificar o culpado. Os vizinhos que estavam na rua, que viu. Estava no bar do pai, bebendo junto com o pai. O pai viu ele pegando o carro com a namorada. Então, estava ciente que era menor. Carro sem documento pelo que falaram. Bêbado e alta velocidade. Infelizmente, esse menino acabou com a alegria de todo mundo em Morato. Ele acabou com a alegria dos meus filhos, ele acabou com a alegria da família. O futebol era a grande paixão de Gustavo. Jundiaí, Caieira, São Paulo, ele jogou em um monte de time de futebol. No velório dele, se fosse pôr todas as camisetas que ele jogou, a gente não ia ver nem a face dele. Dateno Gustavo amava jogar futebol. Segundo a família, era mesmo um craque. Camisa 10. Aos 16 anos, ele recebeu uma proposta de jogar profissionalmente em um grande time. Mas, no mesmo momento, descobriu que a namorada estava grávida do primeiro filho. Gustavo, então, abandonou o sonho de ser jogador profissional para cuidar da família que estava só começando. Qual hoje em dia que você vê uma pessoa que vai falar, vou deixar de ganhar milhões para ficar com uma mulher e um filho? Ele fez isso. Emocionada, a sobrinha pede justiça. E se a justiça não for feita, ele pode pegar um filho meu amanhã. A gente quer justiça pela lei certinho. Que ele pague porque ele fez. E se a justiça não for feita, ele pode pegar um filho meu amanhã.